Música Estamos agora ao vivo pela TV em Tempo, você que está aí do outro lado acompanhando a gente Estamos recebendo hoje aqui no estúdio, Breno Marques Que escolheu o Ronaldo para viver, veio para Galo com 7 anos, tem 20, mais ou menos, tem 27 Está por aí, igual eu, mais ou menos por aí Como é que está a agenda? Vai ter que repetir agora para o pessoal ter em casa Vamos fazer hoje, a gente vai estar no Gargalo, a partir das 21 horas Nós vamos ter o Brasil depois Amanhã a gente vai no Rancho Sertanejo, tem All Night semana que vem também Quem acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais já sabe toda a agenda, Jaime Então a gente pede o pessoal entrar pelas redes sociais e lá está tudo descrito Então vamos dizer as redes sociais, como é que acessa o Facebook, é Breno Marques mesmo? Olha, tem vários perfis, é só colocar meu nome, Breno Marques, Breno M-A-R-X Vai encontrar todos os perfis que nós temos, os oficiais também do fã clube que a gente tem Então assim, todos eles vão estar com as informações lá E Instagram? Instagram é Breno Marques, Underline Oficial Breno Marques, Underline Oficial Underline Oficial para você ficar ligado na programação do Breno Que hoje já tem show, tem show sábado, domingo também toca? Não, às vezes particular, mas em casa de show é difícil Só show? É, particular eu faço às vezes Porque domingo é todo mundo de ressaca da sexta e do sábado, né? É verdade Não E olha ressaca E olha que ressaca, né? Ele vai ficar com a gente hoje durante todo o programa, você que está aí do outro lado Inclusive pode pedir música também, pode pedir música? Pode Desde que seja sertaneja, né? Pode, pode Pode, né? Sem problema, o pessoal que acompanha nosso trabalho aí Pessoal do Facebook Fica à vontade Fica à vontade E principalmente aí, você que está aí acompanhando a gente Vamos trazer aí como é que está Vamos dizer para você que está aí do outro lado Como é que está essa situação toda do nosso sistema prisional Parece que não tem fim A gente teve outra confusão ontem lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Nós já recebemos essa semana aqui no Amazonas O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes E ontem a ministra do STF, do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia, esteve na cidade Se reuniu por mais de duas horas com os representantes, os presidentes Que representam os tribunais de justiça do norte, dos estados do norte E anunciou que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ Vai acompanhar de perto as medidas que o Amazonas vai adotar depois do massacre Vamos ver como é que foi essa visita da ministra Carmen Lúcia Aqui no Amazonas, acompanha na tela A ministra Carmen Lúcia se reuniu com presidentes e representantes Dos tribunais de justiça de oito estados O presidente do TJ do Amazonas diz que os juízes são ameaçados pelas facções criminosas Que agem no estado Pelo menos doze foram jurados de morte Fomos surpreendidos com o que ocorreu no presídio E esperamos não ser surpreendidos com a confirmação das ameaças aos juízes Por isso os juízes vão continuar protegidos com a segurança já estabelecida anteriormente Carmen Lúcia informou que o Conselho Nacional de Justiça vai criar um grupo especial para fiscalizar e acompanhar As ações anunciadas pelo governo do Amazonas depois do massacre nos presídios Ela não deu entrevista e por questões de segurança não visitou nenhum presídio Nós temos que acabar com os presos provisórios Nós temos que executar a pena Agora, as condições de presídios, a situação dos presídios, os próprios presídios A segurança dos presídios é função do poder executivo, não é função do poder judiciário Nesta quinta-feira, a Polícia Militar fez uma revista no presídio do Puraquequara, na zona rural de Manaus É um dos presídios administrados pela Humanizare A empresa faz parte do consórcio Pamas, que administra o sistema penitenciário no estado E é alvo de investigação do Ministério Público de Contas O Ministério Público de Contas diz que as empresas receberam valores muito altos E que há suspeitas de que essas quantias não foram aplicadas na infraestrutura dos presídios E que elas fizeram doações para campanhas nas eleições do ano passado Além disso, o valor que o governo do estado repassa a Humanizare por cada preso Está acima da média no país, segundo os procuradores Cada preso mensalmente está na casa de R$ 4.700 E esse é um preço manifestamente superior, por exemplo, ao que se paga em São Paulo A média nacional é R$ 2.500 Então é um custo muito elevado para pouca eficácia do sistema O consórcio Pamas venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos Em cinco presídios do Amazonas E segundo o levantamento preliminar do Ministério Público Recebeu mais de R$ 400 milhões ano passado O pedido é para que haja rescisão de contrato Desde 2015 que o Ministério Público de Contas já vem questionando formalmente Sobre essa terceirização da gestão das prisões no Amazonas Fizemos em 2015 uma recomendação formal Mas não vimos resultado As investigações sobre os massacres estão em andamento Pois é, olha só A gente manteve contato com a empresa Humanizar e ela informou que as práticas de governança Dos sistemas prisionais são realizadas como co-gestão com o Estado Então a empresa Humanizar não trabalha sozinha Ela trabalha sob a supervisão do Estado E diz que todas as atribuições contratuais e os valores praticados Estão estabelecidos com critérios contratuais A gente vai esperar como é que vai ficar a avaliação do Ministério Público de Contas Junto com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Para que se chegue a um consenso E verifique se realmente existe essa suspeita Se essa suspeita se confirma de que existe realmente essa hipervalorização Essa supervalorização com relação aos valores pagos por cada preso no nosso sistema prisional Agora é muito complicado a gente lidar com isso Principalmente discutir uma empresa que recebeu 400 milhões de reais em 2015 2015, 2016 E para a gente ver o nosso sistema prisional como está Denúncias, por exemplo, que a gente já viu Que não existe ressociabilização Não existe um trabalho ou uma preparação técnica desses presos Para que esses presos possam sair da cadeia com uma chance de viver E sobreviver na nossa sociedade sem o cometimento de crime E essa empresa precisa trabalhar justamente isso Qualidade na alimentação, qualidade nesse lide com os presos Ou então dar um desconto Já que vai receber um valor dessa natureza, desse tamanho Para não prestar um serviço que vai ressociabilizar Para não atender o preso na ressociabilização Ter um desconto no contrato que a gente pega esse dinheiro e coloca em outro lugar E não vem argumentar que é uma discussão contratual O fato é que a ministra do STF, a ministra Carmen Lúcia Vai fiscalizar mais de perto Vai trabalhar de perto o sistema prisional E principalmente tentar garantir a vida dos juízes também A gente não pode deixar de mencionar aqui Que os juízes estão fazendo um trabalho Estudaram e estudaram muito Para que eles se tornassem juízes magistrados Juízes de direito E eles precisam ser defendidos Precisam ser protegidos pelo Conselho Nacional de Justiça Pelo Tribunal de Justiça Que é para quem ele trabalha Trabalha pelo Poder Judiciário Então o juiz não pode pagar o pato O juiz está ali aplicando a lei A nossa democracia, o nosso país As autoridades públicas que gerenciam e tomam conta do nosso país Estadual, municipal Isso na esfera federal, estadual ou municipal É uma engrenagem É uma engrenagem de todo mundo estar interligado O Poder Judiciário faz a lei O Poder Legislativo faz a lei Para que o Poder Judiciário possa aplicar essa lei E o Poder Executivo coloca em atividade Em movimento que está determinado na lei E principalmente tenta atender a sociedade Nas determinações judiciais É por isso que veio um dos presidentes dos tribunais de justiça Do norte do país Que estavam aqui também participando dessa reunião Com a Carmen Lúcia E disse O Poder Judiciário julga O Poder Judiciário sugere a pena Aplica a pena Mas quem executa é o Poder Executivo Porque cabe ao Poder Executivo Estabelecer prisões Organizar as prisões E receber essas pessoas que estão cumprindo a pena A cadeia não é só para castigar A cadeia tem que ser uma forma De organizar a vida desses presos E tentar recuperar essas pessoas Nós estamos falando de vidas humanas Então você que está aí do outro lado Fica esperto aí Principalmente Vamos tentar Colaborar de alguma forma A sociedade vive para isso Na sociedade não tem só santo E na sociedade não tem só gente errada Mas não existe uma sociedade com gente errada O que a gente tem que trabalhar Sem gente errada O que a gente tem que trabalhar É tentar recuperar essas pessoas Para que essas pessoas possam viver E seguir seus caminhos Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade São 11 horas e 21 minutos A gente está trazendo para você essa semana difícil Uma semana com rebelião Uma semana com morte Uma semana onde a unidade prisional do Puraquecuara Teve revista E a gente descobriu o que tinha de estoque O que tinha de facas O que tinha de até armas Dentro da unidade prisional do Puraquecuara Não está no gibi E é assim que tem que ser Tem que se fazer revistas periódicas Rotineiras Para que se evite Que os presos tenham em suas mãos Em seu poder Celulares Armas E armas Eu estou me referindo Tanto a revólveres quanto a facas Para tentar evitar Que outras rebeliões Outros massacres Como este que aconteceu Nesta semana No nosso estado Se repita E por falar em massacre Infelizmente O Instituto Médico Legal Divulgou nova lista de corpos Na tarde de ontem 50 dos 60 que foram mortos Dos 60 que foram para o IML Já foram identificados 34 dos 50 identificados Já foram liberados Para os familiares É a reportagem que a gente acompanha agora na tela Dos 60 presos Que foram mortos Na rebelião Que aconteceu no último domingo Em Manaus 50 corpos Já foram identificados Sendo 4 da UPP E 46 do Compag Ao todo 34 já foram liberados Essa equipe aqui Que eu considero Os melhores profissionais Na área de identificação Para mim Do Brasil A equipe conseguiu Dar um resultado imediato Ou seja De 60 corpos Do jeito que esses corpos Se encontram A gente conseguir identificar Em menos de 72 horas 46 E entregar 34 Para a família Pode ter certeza Que isso daqui É para profissional De primeiro mundo Para profissional Apesar da nossa estrutura Não ser a estrutura ideal Para trabalhar Mas eu tenho Os profissionais Aplicados aqui Que conseguiram Suprimir essa etapa Que não é o ideal De acordo com o Departamento de Polícia Técnico e Científica Do Amazonas Um dos métodos De reconhecimento Utilizado É o DNA A previsão de entrega Do restante dos corpos Vai depender dos exames Que a gente vem realizando Como eu falei A gente vem O primeiro exame A ser realizado É o exame Da papiloscopia A segunda etapa Que é a etapa Da identificação Através da odontologia legal E a terceira etapa Que é a etapa Vamos dizer assim Um pouco mais dispendiosa Para o Estado Que demanda um tempo Bem maior É a etapa do DNA Que com sucesso A gente vem entregando Aqui juntamente Com a papiloscopia E a odontologia legal A gente vem entregando As identificações Dos corpos Para a família O Comitê de Segurança Pública Do Amazonas Informou que até agora Presos do Compage E do IPAT Foram recapturados E encaminhados Para as unidades No IML O trabalho dos peritos Na identificação Continuam em força tarefa Eu não tenho dúvida Nenhuma que essa equipe Do IML Merece Os nossos aplausos Porque uma equipe De perito Que necessita De material Necessita De equipamento De última geração Ser tão eficiente Tão efetivo Com menos Aí sim É que a gente diz Que um servidor público É um servidor eficiente É um servidor Que merece Nossos aplausos Eu ainda não ouvi Os aplausos Ricardinho Solta aí os aplausos Vamos lá Olha só É um pessoal Que está trabalhando Na pressão É um pessoal Que está trabalhando Na tensão E é um pessoal Que tem que ser reconhecido E principalmente Tem que se ver Aplaudir E reconhecer O trabalho Que eles fizeram Nesses dias todos Porque a forma Como esses corpos Foram entregues Para eles Não é brincadeira Não é Algumas imagens Nós tivemos coragem De ver Muitos daqueles jornalistas Tiveram obrigação De ver as imagens Para poder fazer As reportagens E comunicar a você O que está acontecendo Na cidade Quem podia não ver Como eu por exemplo Tive a escolha De não ver Não vi Mas ouvi falar E o trabalho Não para Eles ainda precisam Fazer alguns reconhecimentos Por impressão digital Por arcada dentária E por último DNA Então eles ainda Estão trabalhando E trabalhando Incessantemente Para tentar Identificar Os corpos Remanescentes Que ainda estão Ali no IML E a gente conta Principalmente Com esse apoio Com esse trabalho E acreditando Que essas pessoas São pessoas mesmo De fé Servidores Que estão trabalhando E trabalhando muito Para poder atender Essa necessidade E principalmente Pensando que está Trabalhando Com familiares Já morreu Morreu Está morto Mas os familiares Que não tem nada A ver com isso Os familiares Não merecem Essa punição E principalmente Merecem Eles têm que enterrar O seu morto Os familiares Precisam enterrar Os seus mortos O IML Segue com esse trabalho Que é um trabalho Difícil É um trabalho Como a gente ouviu Aqui de quebra-cabeça Humano Infelizmente Teve corpos Que foram esquartejados Tiveram os membros Retirados do seu tronco A cabeça retirada Do tronco E a gente acompanha Isso aí Que é um verdadeiro Quebra-cabeça humano E precisa de material Técnico De insumo Para poder chegar A essa A essa identificação E entregar um corpo Inteiro para o familiar Imagina o que é isso Para um perito Imagina o que é isso Para um profissional Para um servidor público Que está no IML Ter que fazer Juntar perna com perna Braço com braço E fazer um corpo inteiro Para entregar Para o familiar É uma tragédia gente Eu não sei como é Que tem gente que diz E como a gente tem ouvido Eu ouvi a semana inteira Tem um bocado de gente Que me odeia Essa semana Impressionante Tinha tanta gente Que gostava de mim Semana passada Essa semana Eu estou sendo odiada Por tanta gente Mas eu assumo Não mudo uma vírgula Do que eu já disse Essa semana Não recuo um passo Eu não estou nesse mundo Para ser só amada Eu sei que tem gente Que é ignorante Que vai me odiar Posso fazer nada O ódio está dentro de você E não dentro de mim É isso que se importa aqui 11 horas e 27 minutos A Priscila Gama Está agora lá no IML Ainda está com os parentes Está acompanhando Todo esse trabalho E vai trazer para a gente Informações sobre essa lista De corpos que já foram Identificados E como é que está A previsão Para os remanescentes Os demais corpos Que deverão ser apresentados Priscila é com você Bom dia para você Márcia Bom dia a todos Que acompanham O programa da comunidade Nessa sexta-feira São quase 11 horas e 30 minutos Para vocês que estão Acompanhando aí o programa Da comunidade Olha Márcia A nossa equipe de jornalismo Acompanha toda essa Movimentação Não é de hoje Desde o dia Do massacre Da rebelião Que aconteceu no último domingo Por volta das 3 horas da tarde E a movimentação aqui No Instituto Médico Legal Continua intensa O reforço da segurança Foi intensificado Aos arredores Muitos familiares Ainda aguardam Aqui do lado de fora Porque até agora Dos 60 corpos Rui mostra aqui Os familiares aguardando Porque até o momento 50 corpos foram identificados 34 liberados E 10 ainda aguardam Nessa identificação Claro que a maior dificuldade Como você comentou Agora há pouco aí Viu Márcia Muitos corpos foram esquartejados Então tem todo esse trabalho aí Que dificulta a identificação Dos corpos E por isso Esses 10 ainda não foram identificados Mas a gente aguarda aí Que ao longo dos dias Essa situação se resolva Agora em meio a essa movimentação Toda aqui Dos familiares aguardando Essa identificação A polícia sempre transitando Também aqui no Instituto Médico Legal Os peritos Também estão reunidos Aqui no IML Em assembleia permanente Essa assembleia É pra decidir Se vai Se eles vão entrar em greve Por tempo indeterminado Ou não Vale dizer que esse ato É pra chamar a atenção Das autoridades Desde ontem Eles pediam Que fossem recebidos Pela Pela presidente Do Supremo Tribunal Federal Carmin Lúcia Só que eles não foram recebidos E aí por isso Hoje Desde o início Da manhã Eles se reuniram Estão reunidos Em assembleia permanente Aguardando aí Eles serem atendidos Pelo governo do estado Caso eles não sejam recebidos Claro que eles devem Deflagrar greve Por tempo indeterminado E os motivos Márcia Dessa greve Dos peritos Em relação A quantidade Do efetivo Ao todo São apenas 170 Número bem abaixo Do estipulado Pela ONU Que são 500 E ainda que haja Contratação Rui Mendes Volta aqui comigo Ainda que haja Contratação Márcia A estrutura Não deve acompanhar O trabalho Pericial Vale dizer Que esses servidores São importantes Nesse trabalho Que gera As provas Periciais Na identificação Dos corpos E aí os peritos Estão em assembleia Permanente Eles devem decidir Se vão entrar Em greve Ou não Eles esperam Que sejam Realmente atendidos Pelo governador Até o fim do dia Mas isso ainda Deve ser decidido Eles estão aqui Na frente do Instituto Médico Legal Assim como os familiares Também Toda essa movimentação Causada Desde o dia Do último domingo Dessa rebelião Que com certeza Agitou A cidade Aqui A capital Os trabalhos Continuam Esse trabalho De identificação Muitos familiares Não tiram Os pés daqui Eles continuam Aguardando Qualquer notícia Claro que é um momento Muito delicado Que a capital O sistema de segurança O sistema prisional Passa nesse momento A nossa equipe De reportagem Continua acompanhando Toda essa movimentação Os detalhes Desses dados Atualizados Dos corpos Identificados Do último Do massacre Você confere No jornal Em tempos de hoje Às 6h15 Assim como Essa assembleia Permanente Dos peritos Aqui da capital Márcia Eu volto com você A ir no estúdio Do programa agora Muito obrigada Priscila Gama Que trouxe As últimas informações Do Instituto Médico Legal Onde ainda Há corpos Esperando Identificação O Instituto Médico Legal Na pessoa Na pessoa dos seus peritos Estão aguardando Resultados de exames De DNA Resultados de exames De digitais E resultados de exames De arcada dentária Para poder chegar A uma identificação Desses corpos Pelo menos Alguma coisa Se mais algum corpo Foi identificado E liberado Para a família A gente vai saber Às 6h15 da noite Você acompanha Outras informações No nosso Jornal em Tempo Com essas imagens A gente vai para o intervalo E volta já já Transcrição e Legendas Pedro Negri